Vamos falar então um pouquinho dos times paulistas? Palmeiras, Corinthians e Santos já se reapresentaram nesta semana. O técnico Dorival Júnior terá mais um problema, pelo menos por um mês. O artilheiro do Santos, um brasileirão com 10 gols, o Meia Vitor Bueno, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda diante do esporte. E é mais um desfalque na equipe. Substituto imediato no meio de campo, Jean Mota não pode mais atuar na Copa do Brasil, já que jogou pelo Fortaleza. Lá no Palmeiras, a notícia é boa. Após ficar um bom tempo acompanhando os treinos de longe, em decorrência de uma cirurgia no cotovelo que o deixou fora das Olimpíadas, Fernando Pras em breve volta a treinar com bola. Se liberado pelo departamento médico depois do exame nesta semana, Pras passará a fazer os trabalhos não somente na sala de musculação, mas também em campo. Já Ilson, seu substituto, ainda não foi derrotado, desde que tomou a posição de Wagner. E lá em Taquera, a derrota para o Fluminense ficou para trás. E o foco agora é Copa do Brasil. Na próxima quarta, diante do Cruzeiro, o Timão continua sua busca por um título na temporada. A única dúvida para o duelo é sobre o retorno de Cássio para o gol. Bom, para quem não ouviu o que o Camacho disse, ele falou assim que ele preferiu não falar qual a preferência dele. Se é o Wagner ou se é o Cássio. Agora minha pergunta vai para você, chefe. Wagner ou Cássio? O Wagner deixou passar o gol do Cícero na derrota diante do Fluminense. O Camacho não pode falar mesmo, o pessoal deu uma apertada, ele já sabendo a resposta. Mas eu posso, o Camacho está lá no dia a dia, aí o Cássio vai ver o Wagner e vai falar, que trairagem, você falou que eu tenho que sair. Mas eu posso, para mim o Wagner tem que jogar. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, né? Walter. Você falou Walter? Eu falei Wagner. Ah, tá. Então tem que ser o Walter. O Walter. Eu vou falar um pouquinho do Flamengo.